Prepare-se para embarcar em uma aventura inesquecível ao redor do mundo. Deixe-se levar pelas paisagens deslumbrantes, culturas fascinantes e experiências únicas que só as viagens podem proporcionar. Este é o guia de viagens que você estava esperando, para explorar os lugares mais exóticos e emocionantes do planeta. Seja bem-vindo ao nosso mundo. Hoje você irá descobrir os 5 lugares mais exóticos da Terra que você precisa conhecer. Embarque conosco nesse guia de viagem de alto impacto. Faremos uma deslumbrante viagem por 5 lugares muito exóticos ao redor da Terra. Começando pelas Ilhas Galápagos, com seus animais únicos da região, como as tartarugas gigantes e as iguanas marinhas. Além de entendermos a importância da conservação ambiental na região. Aí vamos para a Amazônia, considerada o pulmão do mundo, com sua floresta tropical, seus rios, sua biodiversidade e a cultura indígena. Depois viajamos para o continente mais ao sul do planeta, a Antártica, com seus desertos de gelo e animais únicos, como baleias, pinguins e focas. Além de sua importância na pesquisa científica da região. Saímos do extremo gelado e chegamos ao deserto de Namíbe, nosso quarto lugar, com suas dunas de areia vermelha, seus animais e fenômenos naturais, como o Sussusley. Destaque para a importância da preservação do ecossistema do deserto. E concluímos essa nossa viagem com a paradisíaca Ilha de Socotra, com suas paisagens incríveis que parecem um outro planeta com sua fauna e flora únicas, como a árvore do sangue de dragão e o lagarto de cauda de folha. Destaque para a importância da preservação do patrimônio natural da ilha. Ficou animado? Antes de começar, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim, vamos saber que você é uma pessoa legal e não um robô malvado tentando dominar o mundo. Agradecemos desde já. Agora vamos para o vídeo. 1. Galápagos As ilhas Galápagos são um arquipélago equatoriano localizado no Oceano Pacífico, a cerca de mil quilômetros da costa sul-americana. O arquipélago é composto por 18 ilhas principais, 3 ilhas menores e 107 rochas ilhotas. É um dos lugares mais incríveis e fascinantes do mundo, famoso por sua biodiversidade única e pelas espécies de animais endêmicas que habitam a região. As ilhas são famosas por suas tartarugas gigantes, que chegam a pesar mais de 500 quilos e viver até 150 anos. Além disso, há muitas outras espécies de animais nativos, como iguanas marinhas, leões marinhos, pinguins, albatroses e cormorões. A região é também conhecida pela sua história geológica e pelas paisagens incríveis que proporciona. É um paraíso para os amantes da natureza, oferecendo trilhas para caminhadas, mergulho, observação de aves, passeios de barco e muito mais. Além disso, as ilhas Galápagos são uma das principais áreas de conservação ambiental do mundo, protegidas pelo Unesco e pelo Parque Nacional de Galápagos. A região é uma verdadeira joia da natureza, um destino obrigatório para os viajantes que desejam explorar e experimentar a vida selvagem de um lugar único e maravilhoso. Você já conhecia Galápagos? Deixe seu comentário. 2. Amazônia A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, abrangendo cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, localizada na América do Sul, em nove países, sendo a maior parte do território no Brasil. A região é lar de uma incrível diversidade de plantas e animais, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. A floresta amazônica é uma das áreas mais importantes para a biodiversidade global, abrigando mais de 30 mil espécies de plantas, 1.300 espécies de aves, 2.500 espécies de peixes de água doce e um número incalculável de insetos. Além disso, é o lar de muitas comunidades indígenas que vivem de forma tradicional, com costumes e tradições únicas. A região é essencial para a regulação do clima global, já que a floresta amazônica é responsável por armazenar e reciclar grandes quantidades de dióxido de carbono. Além disso, é fundamental para a produção de chuvas, que abastece importantes bacias hidrográficas na América do Sul, como a bacia do Rio Amazonas. Apesar de toda a sua importância ecológica, a Amazônia enfrenta muitas ameaças, como o desmatamento, a exploração ilegal de recursos naturais e a perda de habitats para a agricultura e a pecuária. É por isso que a conservação da floresta amazônica é tão importante, e muitas organizações trabalham para proteger e preservar essa região única e preciosa. E a Amazônia? Você já conhece? Deixe seu comentário! 3. Antártica A Antártica é o continente mais ao sul do planeta, localizado na região polar do sul, abrangendo uma área de aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados. É o local mais frio, mais ventoso e mais seco do planeta, com temperaturas que podem chegar a menos 89,2 graus Celsius e ventos que ultrapassam os 320 quilômetros por hora. A Antártica é uma região isolada e praticamente desabitada, com exceção de algumas estações de pesquisa científica que abrigam pesquisadores de todo o mundo. A região é coberta por uma imensa camada de gelo, com uma espessura média de cerca de 2,3 quilômetros, que contém cerca de 70% de toda a água doce do planeta. Apesar das condições extremas, a Antártica é rica em biodiversidade, com uma grande variedade de espécies, animais e vegetais, muitas delas encontradas apenas na região polar do sul. A vida na Antártica é adaptada às condições extremas, com pinguins, baleias, focas e outros animais que conseguem sobreviver às temperaturas baixíssimas e à falta de alimento durante o inverno. A Antártica é também um importante indicador do impacto das mudanças climáticas globais, com o aumento da temperatura e a diminuição do gelo marinho que afetam não só a região polar, mas todo o planeta. A proteção da Antártica é crucial para a manutenção da biodiversidade global, bem como para a estabilidade climática e a preservação dos recursos naturais da região. Já esteve em um local assim tão frio? Conte-nos nos comentários! 4. Deserto de Namíbe O deserto de Namíbe é um deserto costeiro localizado no sudoeste da África, que se estende por mais de 2 mil quilômetros ao longo da costa atlântica da Namíbia, Angola e África do Sul. É considerado um dos desertos mais antigos e secos do mundo, com uma das maiores extensões de dunas de areia do planeta. O deserto é marcado por suas belas e icônicas dunas vermelhas, que podem chegar a 300 metros de altura, e por seus espetaculares contrastes entre o vermelho das dunas, o branco das salinas e o azul do mar. Além das dunas, o deserto de Namíbe abriga uma variedade de formações rochosas, planícies e montanhas, criando paisagens incrivelmente variadas. A fauna e a flora do deserto são extremamente adaptadas às condições áridas e oxis. Entre os animais que habitam a região estão os famosos órix, uma espécie de antílope que se alimenta de plantas suculentas, além de zebras, leões, leopardos e outras espécies adaptadas à vida no deserto. A flora inclui plantas como as suculentas e os cactos, que são capazes de armazenar água para sobreviver às secas prolongadas. O deserto de Namíbe é um importante destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo em busca de aventuras e paisagens espetaculares. A região é também um importante local de pesquisa científica, especialmente em relação à adaptação de seres vivos às condições extremas de temperatura e umidade. Exuberante esse deserto, não acha? Nos conte nos comentários! 5. Ilha de Socotra A Ilha de Socotra é uma ilha situada no Oceano Índico, perto da costa da África, pertencente ao Iêmen. É famosa por sua diversidade biológica única, com muitas espécies de flora e fauna que só podem ser encontradas na ilha, tornando-a um dos destinos mais exóticos e fascinantes do mundo. A ilha é caracterizada por suas paisagens incomuns, com montanhas íngremes, planícies costeiras, dunas de areia e praias de areia branca. A paisagem é dominada por árvores de sangue de dragão, que são encontradas em abundância na ilha. Essas árvores são famosas por sua seiva vermelha e curativa, que tem sido usada por séculos na medicina tradicional. A fauna da Ilha de Socotra é igualmente impressionante, com muitas espécies endêmicas, incluindo pássaros, répteas e mamíferos. Entre as espécies mais icônicas da ilha estão as cabras selvagens de Socotra, que têm chifres impressionantes e são conhecidas por subir nas árvores para se alimentar. A ilha também é um paraíso para os amantes da vida marinha, com muitas espécies de peixes e corais encontrados nas águas cristalinas ao redor da ilha. Além de sua beleza natural, a Ilha de Socotra tem uma rica história cultural, com muitos sítios arqueológicos que remontam à época pré-islâmica. A ilha também tem uma cultura única e vibrante, com uma mistura de influências africanas, árabes e indianas. A ilha de Socotra é um destino de viagem único e fascinante, oferecendo uma experiência verdadeiramente única e inesquecível para aqueles que procuram uma aventura fora do comum. E aí, o que achou dessa ilha? A flora parece de outro planeta, né? Deixe seu comentário. Em conclusão, podemos ver que existem lugares incríveis em todo o mundo, cada um com sua própria beleza e características únicas. Desde as florestas tropicais da Amazônia até as paisagens geladas da Antártica, passando pelas dunas vermelhas do deserto de Namíbe e pela diversidade biológica da Ilha de Socotra, há muito o que explorar e descobrir em nosso planeta. Através dos documentários, podemos aprender mais sobre esses lugares e entender melhor a importância da conservação e preservação dessas áreas. Cada um desses lugares tem um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico do nosso planeta, e é importante que todos nós façamos nossa parte para protegê-los. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e inspirador, e que tenha incentivado você a descobrir mais sobre esses lugares incríveis. Aproveite para compartilhar com seus amigos e familiares e continuar explorando o mundo ao nosso redor. Então, por favor, nos ajude! E aí